A operação Fogão de Lenha foi realizada de forma conjunta entre a Polícia Civil de Nanuque e os bombeiros militares de Telflotone. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em depósitos de gás de Nanuque. Segundo a doutora Irani Gil, delegada de Polícia Civil, o objetivo foi de combater possíveis fraudes na venda de botijões de gás em Nanuque. A operação é oriunda de uma denúncia recebida via Ministério Público, onde a pessoa que não identificou levou conhecimento que tinha vários locais em Nanuque com revenda ilegal de gás do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Então nós checamos o endereço, vimos quais tinham projeto ou não tinham projeto de prevenção do cojo de bombeiros para ter autorização para a revenda do gás. E nisso nós fizemos então essa operação hoje e constatamos em três endereços a venda irregular, onde as pessoas não tinham a devida autorização para estar funcionando como estava funcionando. Documentação, condições de segurança e funcionamento dos estabelecimentos foram fiscalizados pelos bombeiros e pelos agentes da Polícia Civil. A gente já observa essa pessoa e tem o auto de liberação do cojo de bombeiros que é denominado de AVCB. É o único documento que possibilita a pessoa de exercer tal atividade. No demais, a gente olha, dependendo das classes de incêndio, é olhar inicialmente extintores de incêndio, sinalização. E uma classe maior tem até casos, a gente olha os hidrantes, verifica a data de validade, está tudo dentro do que consta no projeto. Segundo o bombeiro militar, o risco de acidente nos depósitos irregulares é grande. Exatamente, além dessa irregularidade que a gente olha o armazenamento, pode ocasionar um risco de explosão para os moradores e para toda a circunvizinhança da localidade. O saldo da operação é a apreensão de 257 botijões e duas pessoas conduzidas à delegacia. Nós apreendemos cerca de 300 botijões de gás, estamos fazendo a contabilidade ainda, e duas pessoas conduzidas. A operação é resultado de uma denúncia anônima feita ao Ministério Público. Segundo a delegada, denúncias como essas são muito importantes para evitar acidentes. Além de ser um crime contra a ordem econômica do país, ele é um crime ambiental e é estocar botijão de gás, acima do permitido para consumo, que são três botijões de gás que cada um de nós podemos ter em casa para consumo. Então acima disso aí já não pode estocar e para vender nenhuma quantidade sem estar autorizado, porque o local destinado para a revenda de gás tem que ser o local já totalmente adequado para não ter risco para o meio ambiente, principalmente para pessoas também. Porque se tiver um acúmulo de gás em um local, pode causar um incêndio e realmente levar vidas a óbito. Os conduzidos pagaram fiança e foram liberados. O material apreendido continua à disposição da Justiça.